E aí galera, aqui é mais um vídeo do canal, enfim, eu vou deixar na descrição o link do FAPS para você baixar, você vai baixar ele, depois de você baixar ele, você vai fazer o seguinte, aqui eu já deixei pronto, aqui tem o canal Recard, 2016, você vai extrair daqui, vai pedir sim para todos, vai abrir, dois cliques, aí vai ter duas partes, que é o FAPS instalado já, e você pode executar por ele, e o FAPS mais o craque, você vai abrir o craqueado, que é melhor, dá agree, eu já instalei, você vai seguir todos os passos, beleza? Agora eu vou ensinar como usar o FAPS, ok, para você usar o FAPS você vai abrir ele, vai ter as opções, iniciar o FAPS indenizado, eu vou iniciar aqui na barra, o FAPS sempre vai aparecer, FAPS, Windows, quer dizer, que a janela do FAPS vai ficar na frente, então, isso, a janela do FAPS vai ficar na frente, rodar o FAPS toda vez que o menu no CA, ou seja, se você quer começar a gravar no Play, já na hora que você ligou o computador, sempre vai ficar preocupando se o FAPS está ligado ou não, você clica ali, motor aero desktop, é para gravar a tela toda, no Windows 10 não funciona, minimize to sense a tray only, eu não usei essa opção, provavelmente é, toda vez que você fecha ele só minimiza, não fecha o arquivo, agora na aba de FPS, que é importante, tem FPS, isso aqui é só para você colocar no seu vídeo, por exemplo, aqui é FPS, eu vou ler, eu tenho que ter uma pasta aberta, então, aqui eu estava falando do FPS, eu deixei o FPS marcado, quero que ele coloque no canto esquerdo, isso aqui vai ser gravado, se eu só fechar e abrir o Minecraft, ele vai aparecer aqui, tá, deu pau, tá, subiu, ah, mas eu quero no canto direito, ok, você marcar aqui ele vai gravar, isso aqui é só para você gravar, é um benchmark, eu não uso benchmark, não, nunca usei, o que é importante mesmo é essa pasta que você vai salvar seus arquivos, eu coloquei no disco D, e eu coloquei full size, quando você tem um computador ruim, recomendo você gravar no half size, você vai fazer uma gameplay muito longa, e não tem necessidade de ter vídeo de alta qualidade, o FPS coloca 30 padrão, normalmente, se você for um canal muito importante, um canal com vídeo muito importante, que precisa de ser 60 FPS, se for um jogo tipo Doom, eu recomendo você que ele tenha 60, mas no caso não precisa, split move every 4 GB, isso aqui é para você dividir o vídeo a cada 4 GB, isso fica mais fácil de editar, mas eu não recomendo, eu recomendo você pausar o vídeo, clicando no botão para capturar, que é F10, então sim, vou mostrar, apertei F10, está gravando, soltei F10, parou de gravar, né, então, ele vai gravar, o meu som do Windows, você coloca aqui, multi-channel, é só quando você tem placa de som, e você quer capturar um som diferente, não recomendo, deixa estéreo, e você pode desativar o seu microfone, ou desativar o som do Windows, você pode escolher, de forma que ele tem dúvida, você desativa isso aqui, para ele estar no som do Windows, começar, antivírus, essas coisas, você não quer nenhum abaixo falando, seu sistema foi atualizado, né, você pode esconder o seu recursor, travar a taxa de quadros por segundo no vídeo, não recomendo não, porque normalmente o computador, às vezes, varia muito as taxas, isso é mais para benchmarks, essas coisas, e essa aba que não é muito interessante, é para fotos, se você quiser tirar uma foto, deixa Bitmap ou JP, que são os mais usados, IPNG, são os três mais usados, até já, nunca vou falar, talvez seja um formato de maior qualidade, você pode também colocar, colocar para capturar a cada 10 segundos, tudo mais, o que é bem interessante, para você ficar tirando fotos, às vezes você tem que fazer uma gameplay, que você quer tirar várias skinshots para postar no foto, você usa esse recurso, é isso então, que tenha a aprender sobre preps, boa sorte em seus vídeos, até mais! A minicube land A minicube land Legenda Adriana Zanotto